Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de janeiro até março, estamos estudando o livro dos Salmos. O assunto da semana é como ler os Salmos. E o tema de hoje é o mundo dos Salmos. Uma das coisas mais importantes que devemos aprender ao estudar os Salmos é descobrir que lugar Deus ocupa na vida do salmista. Basta ler o Salmo 16,8, Salmo 44,8, Salmo 46,1, 47,1, 57,2, 62,8, 82,8 e 121,7 para compreender que o mundo dos Salmos é centrado em Deus. O salmista submete em oração e louvor as experiências da vida a Deus. O Senhor é o Criador soberano, o Rei e o Juiz da Terra. Ele provê tudo para seus filhos, portanto é confiável em todos os momentos. Assim como o Senhor nunca falha e é o Deus sempre presente, seus filhos e filhas o têm diante deles continuamente. Por fim, os Salmos prevêem o tempo em que todos os povos e a criação adorarão a Deus. A centralidade de Deus na vida produz a centralidade da adoração. A adoração em que os Salmos foram usados era fundamentalmente diferente da adoração como entendida por muitos no presente, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural e indiscutível da vida de toda a comunidade. Portanto, tudo o que acontecia tanto de bom quanto de ruim na vida do povo de Deus inevitavelmente era expresso em adoração. Deus ouve o salmista onde quer que ele esteja. Ele responde em seu tempo perfeito conforme o Salmo 3, verso 4, 18, verso 6 e 20, verso 6. O salmista está ciente de que a morada de Deus é no céu, mas ao mesmo tempo ressalta que Deus habita em Sião, no santuário entre o seu povo. Ele está ao mesmo tempo longe e perto, em toda a parte e em seu templo, Salmo 11, verso 4, oculto, Salmo 10, verso 1 e revelado, Salmo 41, verso 12. Em Salmos, essas características aparentemente mutuamente exclusivas de Deus se reúnem. Os salmistas entendiam que a proximidade e o distanciamento eram inseparáveis no próprio ser de Deus, Salmo 24, versos de 7 a 10. Os salmistas tinham a visão correta da imanência, bem como da transcendência do Deus Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo é Emmanuel. E entendiam também a dinâmica dessa tensão espiritual. Sua consciência da bondade e presença de Deus em meio a tudo que experimentassem era o que fortalecia a esperança deles enquanto esperavam que Deus interviesse no seu tempo e da sua maneira. Não é sem razão que Davi escreveu. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Está no Salmo 4, verso 8. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.